Senador, por que o senhor renunciou às verbas indenizatórias e demais benefícios oferecidos aos senadores? Não existe democracia nem Estado democrático de direito sem um poder legislativo forte e atuante. Mas para ele ser forte e atuante, ele não precisa ser gordo e inchado como ele é hoje. Ele não precisa custar o que ele custa hoje para o contribuinte brasileiro. A tese que eu defendo e que eu pratico no meu mandato é a de que um mandato parlamentar, ele pode ser de qualidade, custando bem menos para o contribuinte do que ele custa hoje.